Vamos repassar a moto para vocês entenderem. Vamos falar da roda de novo. 3,5 e 3 na dianteira, beleza? Aro 17, 17. E vai ter um cara que vai me perguntar de novo. É, com certeza. Beleza, é nóis. Já estou acostumado. O manete eu manter original. Por que eu manter original? Porque ele fadiga menos e é mais preciso para você pegar. Então é bem melhor o original. Apesar de não ficar tão bonito, a estética do curtinho é mais legal e tal. Mas o original é mais eficiente. 5,1. Estou usando Vargas, né? Vargas. É. Aqui tinha uma farmácia antigamente em casa e eu acho que o farmacêutico era Vargas, mano. Aero Keep. O bom é aero Keep de metal, não é de alumínio. É. É de aço a manta dele. Vende, Bruno. Vende, tira de alumínio. Não, não. Está certo, está certo, está certo. Mas é, não. Estou falando só porque tem que prestar atenção. O guidão é um Oxi. Estou com a mão lá para dominar. Aquela blanca do Rodrigo Faro e tal. A pastilha a gente está com a P-Racing aqui, né? Isso, a P-Racing. Sinterizada. E disco de freio paralelo. Paralelo. Isso. O original está no outro cubo. 80 reais. Eu baixei 20mm a mesa. Ah, o óleo de bengala a gente está com o Fork Oil da Motul 10W. 10? 10W. Landau. Então, eu tinha colocado o 15mm, mas o 10mm aumentou a frenagem dela. Afunda mais. Ela, com certeza. E, engraçado, porque na Azea a gente usa 5mm, né? Mas para a colegiação do dia a dia, o 15mm... É que tem tanto caminho ali, tanta mola, tanto negócio que o 5mm fica bom. Aqui não tem nada, é uma mola. Você já tirou isso aqui? Ah, tá. Não, não é? Entendi. É o Bogobol do Gugu. É só o turbo. Isso. Entendi. Se você tiver, acho que só o turbo também... É o turbo e reza braba. Isso. Entendi. Se você tirar a mola e colocar mais óleo, você também consegue, acho que dois dosar. Mas aí, é isso aí. O que mais? Você esqueceu de alguma coisa, Bruno? Acho que não. Falou dos pneus antes, né? É, falei dos pneus antes e tal. Dá uma entrada. Até filme essas pautas que é bom, Vitor. Você vai falar valendo na chuva também, essa dica? Ou pra... Não, valendo na chuva, tem que dosar os dois. É? É. Aí é cautela nos dois. Tem que dosar os dois. Tem que dosar os dois. Sapatinho de cristal. Não, já tá filmando. O cara vai lembrar disso quando ele estiver na merda escorregando na chuva, entendeu? É, então... Aí ele vai falar, pô, o Duval falou que é só o da frente. Não, é isso aí, né? Nem que eu vou te falar, viu, cara. Então, o problema da chuva... Mesmo na chuva, se você tiver cola de pé e souber pregar direitinho o dianteiro, não tanto quanto no seco, ela para bonito, velho. É, ela impede 100% ela fazer assim, tipo... Ela não te joga. O problema é que é o seguinte, você pega aqui, ó. Você lembra que eu te falei assim, puta, Tony? Eu tô sentindo, meu, a minha moto pra fazer de esquerda, que a gente queria fazer o slide de esquerda, era muito mais difícil que direita. E, meu, esquerda, slide de esquerda é sempre muito mais fácil que de direita. Como que é que é possível fazer um direita mais fácil? Porque a rua tá assim, ó. Então, às vezes, o cara na chuva, o que que acontece? O cara até fala, puta, mas a minha moto tava em pé. Não. Tava em pé, só que a rua é assim, ó. Então, de repente, o cara achou que a moto tava em pé e pau, e ela... Porque, meu, ela tá aqui assim. Tô boa, tô boa. Principalmente faixa pintada assim, ó. Tem que tomar cuidado. Esse só, ó, isso aqui, ó. Só e essa seta. Se o cara vem aqui e alicata na chuva, tá fudido. Esse carregador gostoso. Você entendeu? O cara tem que... Ele tem que vir brecando, solta no só, vem de novo e solta na seta. Você entendeu? Ele tem que vir... Vim nesse trabalho. Fora isso, tem o piso que não favorece. Piso irregular. Mas, assim, na chuva tem que lembrar que a moto é em pé. Mas aí a gente pode pegar um outro diretor se foder, tomar no cu, ficar tomando chuva e ir fazer essa merda. Fazer uma na chuva. É, e fazer isso aí. Puta, ia ser animal. Não, vai ser animal. A gente faz aí. Se fizesse um vídeo na chuva, ia ser muito bom. Não, eu faço, eu faço. Cidade da Garoa, né, meu? A gente faz. E o ABS? Vejam aí, senhores. É isso. Comprovem. Quantos? Vem aqui, vim aqui. Vem aqui. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não trava nem fudendo Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nossa, ela veio quicando ali Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho